Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações do nosso Gigante da Colina, as últimas novidades sobre o nosso Vascão. Antes de começar o vídeo, eu conto com você deixando aquele like. Eu sei que a situação do Vasco não merece like nenhum, mas se você gosta aqui do meu trabalho, gosta do canal, deixa o like pra ajudar, né? Pro vídeo ser indicado pra mais vascaínos, o like significa que você gostou do vídeo e o YouTube vai continuar te recomendando e recomendando o canal pra mais vascaínos aqui na plataforma. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, somos mais de 150 mil vascaínos aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre a situação de Alexandre Pássaro, né? Viralizou na internet um vídeo do jornalista Mauro César detonando o Alexandre Pássaro e falando também sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro Série B. Tem também o André Rizek falando da situação do Vasco na Série B, lamentando a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Vasco e Botafogo e também sobre Fernando Miguel. Será que volta? Enfim, depois da vinheta a gente conversa. A vinheta rodou agora. Então, bora lá, meus amigos. Começando aqui mais um vídeo e vamos direto para os assuntos daquele jeito que você gosta, sem enrolação. Vamos começar falando aqui sobre Fernando Miguel. O Vasco vive um problema no gol, né? Vivia um problema no gol também com o Fernando Miguel, que nunca foi unanimidade. Ele está emprestado ao Atlético Goianiense, mas tem contrato com o Vasco até a próxima temporada, né? Até o fim de 2022. É emprestado ao Atlético Goianiense até o fim dessa temporada de 2021. Então, terminando o contrato dele lá no Atlético Goianiense, ele pode voltar ao Vasco da Gama e, quem sabe, né? Jogar na temporada 2022. Mais uma informação de hoje é que o Atlético Goianiense vai tentar renovar o empréstimo de Fernando Miguel. O Atlético Goianiense vai tentar renovar de alguma forma ali, pagando alguma coisinha ao Vasco. Nesse contrato de empréstimo, tem uma cláusula onde o Atlético Goianiense pode contratar o jogador, né? Pagando uma quantia, mas é uma quantia que o Atlético Goianiense considera alta. Então, vai tentar negociar com o Vasco mais um empréstimo até o fim do contrato do jogador. E vamos ver o que vai acontecer nessa negociação. Então, o Atlético Goianiense tem interesse em continuar com o Fernando Miguel para a próxima temporada. Resta saber se o Vasco, né? A diretoria, o treinador, se for o Diniz, que vai ficar para 2022, se o Diniz vai querer contar com o Fernando Miguel. Até por isso, o Atlético Goianiense pensa até num plano B, né? Caso não consiga renovar com o Fernando Miguel. Quero saber de você. Você traria de volta o Fernando Miguel? Comenta para mim. A sua opinião é importante. E agora, falar um pouquinho da partida de amanhã entre Vasco e Botafogo. Um jogo que a torcida já está meio que deixando de lado, né? Porque, infelizmente, as chances do Vasco de acesso são pequenininhas, né? Pífias, praticamente. Quase zero, um pouco menos de 1%. Mas, teremos jogo e já foram emitidos mais de 6 mil ingressos para a partida de amanhã entre Vasco e Botafogo. 6 mil ingressos já foram emitidos. Mil de torcedores do Botafogo, né? Mil para a torcida visitante. 5 mil de torcedores do Vasco. Então, teremos um público até considerável em São Januário para o jogo de amanhã. E o clima, com toda certeza, vai ser de muita cobrança, né? Por conta dessa temporada pífia do Vasco da Gama. E falando de temporada pífia, vamos colocar aqui duas falas que viralizaram, né? No dia de hoje, sobre o Vasco, do jornalista da Globo André Rizek e do jornalista Mauro César Pereira. Ambos lamentando a situação do Vasco e o Mauro César criticando bastante o trabalho do Alexandre Pássaro. Primeiro, André Rizek. O jornalista não tem que torcer. Mas isso é na teoria, né? Na prática, por exemplo, eu tinha muita esperança de ver o Vasco, pelo tamanho e pelo gigantismo da sua torcida, da sua história, voltar à elite. E a gente vai ter o Vasco, depois do jogo de ontem, amargando a sua quinta temporada, desde 2008, quando ele caiu a primeira vez, a sua quinta temporada longe da elite. Vasco tem chances remotíssimas, apenas matemáticas. E ver um clube desse tamanho jogar a sua quinta Série B, ano que vem de 2008 pra cá, é algo que, pelo menos pra mim, eu vejo futebol brasileiro mais pobre, menos grande, uma torcida desse tamanho, com um clube dessa força, mais uma vez fora. E não é só que Cruzeiro e Vasco vão amargar mais uma temporada longe da elite. O assustador, quando a gente olha pro desempenho dos dois, e o Cruzeiro ainda briga pra não cair, é que com tamanha antecedência, eles já se viram sem chance de voltar. Ou seja, eles não conseguiram ser competitivos, nem num ambiente de Série B. Faltam ainda 15 pontos em disputa, e a gente já vê o Vasco fora da briga por uma vaga na elite, e o Cruzeiro muito preocupado com a zona do rebaixamento. Tá aí o depoimento do Rizek, e agora a gente vai para Mauro César Pereira, que falou muito bem sobre a situação do Vasco, né, e também criticou bastante o trabalho do Alexandre Pastro, e lamentou, né, o estado, a situação que o Vasco chegou nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Confira. O Vasco permanecer na segunda divisão é receita, né, receita menor, fica mais difícil colocar a casa em ordem. O Vasco não poderia se dar ao luxo de ficar mais um ano na Série B, mas pelo jeito vai ficar. Mas o próprio andamento do jogo, o peão despedido, eu acho que isso também é um jogo que não está descolado de tudo que foi o Vasco na temporada, né, Marcelo Cabo, tentativa com o Lisca, que parecia até um técnico mais adequado pelo perfil, né, acostumado com Série B, vinha de um bom trabalho na América, já passou pela Internacional, já tinha comandado um time grande, embora por um período muito curto, e deu tudo errado, o próprio Lisca saiu admitindo que, antes de sair mesmo, tinha admitido que não estava funcionando, e agora com o Diniz, o time teve até alguns bons momentos, mas tomou gol no final contra o CRB e perdeu dois pontos. Tomou gol no final contra o Cruzeiro em casa e perdeu dois pontos. Aquele jogo lá daquele VAR maluco lá também, né, foi o VAR, né, no misto do VAR com a transmissão, né, e agora, agora foram três pontos, né, porque tinha a bola do jogo e acabou de ir tomando gol. Teve jogo lá do Sampaio Correia, né, que jogou um tempão com uma mais e não ganhou. Também teve o Sampaio Correia, teve vários pontos aí que ficaram pelo caminho, já nessa reta final, mas é um time sempre correndo de forma desesperada, tentando se recuperar, o Vasco em momento nenhum esteve numa condição razoável na tabela, né, para poder jogar de forma mais tranquila. Várias outras equipes jogam de forma mais equilibrada. Estava vendo, por exemplo, o Botafogo contra o Confiança. O Botafogo poupou os jogadores para jogar domingo contra o Vasco, jogou com força máxima, jogou em casa, com apoio da torcida, com confiança ao 19º, o Botafogo fez o jogo do Reiterson Moreira esperando confiança no campo dele. Não que eu defenda isso, eu gosto, mas assim, você vê a calma do Botafogo. Eu posso jogar contra o Confiança dentro de casa, marcando no meu campo que eu quero trazer o time dos caras para cá e numa bola esticada na direita, só a jogada do gol, ganhou de 1 a 0. O Vasco não poderia jogar assim, entendeu? Porque o Vasco está jogando desesperado pelos pontos, tem que pressionar, tem que fazer o gol, tem que ganhar de qualquer jeito. O Vasco se enfiou nessa situação. O Botafogo estava junto com o Vasco, dado o momento do campeonato, depois jogou o número de rodadas, mas conseguiu desgarrar justamente com o Enderson. Aliás, acho até que no caso do Botafogo, o grande desafio é que time e que técnico devo ter no ano que vem, né? Uma coisa é o Enderson na Série B. Pega o Enderson na Série A, vê os últimos trabalhos, será que vale a pena? Não sei. É uma dúvida enorme que deveria ficar em cima das cabeças do Botafogo. No caso do Vasco, eu até publiquei isso ontem, o Matheus Mandir, jornalista, ele faz os levantamentos lá dos custos dos clubes, em salário, né? Na carteira, que é o que você tem condições de verificar. O Vasco tem hoje, gente, a maior folha salarial da Série B em CLT. Não contando direito de imagem, é o elenco mais caro. Mensalmente, é o clube que mais paga em carteira aos seus funcionários, aos seus jogadores, melhor dizendo, especificamente além. E, em relação à Série A, ele fica atrás dos quatro de São Paulo, os dois do Rio, os dois de Minas e do Atlético. Seria a décima folha. É um time caro. É um time caro, eu acho, com a participação lá do Alexandre Pássaro, que era do São Paulo, né? Que é o dirigente. Não dá para ficar na segunda divisão. Fazer esse investimento na segunda divisão e não subir. Isso é um absurdo. Isso não tem sentido. É parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro, que na temporada passada tinha um elenco mais caro, e mesmo sem os pontos que perdeu por conta de não pagamento, de contratações anteriores, pontos que foram embora na FIFA, seis pontos, né? O Cruzeiro não subiria também no ano passado. E agora pode parar até na terceira divisão. O que é uma consequência do que aconteceu nos últimos anos, né? O Cruzeiro vai piorando, piorando, porque, como disse, o Juca vai cavando mais um buraco. Agora, vai ser bem complicado se o Vasco não subir. Parece que ele não vai subir. Ainda tem chances matemáticas. Tem que ganhar todo mundo. Ontem, o CRB venceu. Quer dizer, mais um time que está à frente do Vasco. A derrota para o CSA e agora para o Guarani foram duas derrotas e confrontos diretos. Dois times que o Vasco tinha que ficar à frente e não ficou. E aquela velha história que a gente está careca de saber. Esses times jogam a segunda divisão, cientes de que a realidade desses times é essa. O Guarani hoje é um time de CRB. O CSA é um time de CRB, tentando chegar na A. mas sabe o que é essa a realidade. Se ficar na CRB não é um desastre. Mas o Vasco não. O Vasco é um time que não pode ficar na CRB. Ele precisa sair rápido. E agora, com essa derrota de frente e a maneira que aconteceu, realmente vai ser bem difícil. Parece que teremos mais um período bem complicado para o Vasco. Bem complicado. Talvez o único... Talvez não. Será, provavelmente. Tenho quase toda certeza. Se não subir, o único carioca na CRB ainda tem isso. Nem o Botafogo, para ser solidário com ele, vai ter mais. O Botafogo está abertando o pé. Está indo embora para ser solidário. Não quer ficar aí. E aí? Concorda com o Rizek? Concorda com o Mauro César? Quero a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um bom sábado para você. Final de sábado, né? Amanhã estou de volta aqui com mais informações do Vasco. Amanhã estarei em São Januário, né? Estou no Espírito Santo, mas vou pegar aqui o carro de madrugada. Vou viajar para ir a tempo desse jogo. Enfim, eu sou sócio, né? Os ingressos já estão pagos mesmo. Então vamos para o jogo. Vamos lá cobrar esse time aí que foi incapaz de subir. Tamo junto. Um abraço. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui!